Acordei agora, né, cara? Ontem foi muita festa, já viu, né? Nós estamos juntos aí, ué! É pau, pau! Aqui é galo, gente, ó, galo doido. Mas aqui é cruzeiro. Sabe, esse sabe da verdade. Não, eu sou viracolha assumida. Meio feio na foto, mas tá bom. Tentar ganhar a atriz coroa aí, né? Quem manda somos nós, é galo doido. Sonhar não paga. Só tem cruzeiro no dia 30, porque é dia 30 que a gente recebe. O resto, ninguém tem nada. Boa tarde, galera. Hoje o Globo Esporte veio parar na Praça Melo Viana, centro de Sabará, pra saber se o torcedor mineiro tá feliz com o desempenho dos times neste campeonato brasileiro. Cruzeiro e Atlético venceram. Mas e aí, será que o torcedor gostou dos jogos? Bora lá descobrir. Você tá feio, não, eu sou. Posso falar com o Penso? Eu acho que o Cruzeiro e o Atlético tá péssimo. Como é que foi o que eu mando? Ô, passou, mas tem que melhorar, viu? Eu sou coisa, eu sou galo, mas tem que melhorar. Tá danada, ontem podia ter sido melhor. Não for sofrimento, não é galo, né? Não ganho só com o nome. Acho que tem que ter o espírito de atleticano, né? De raça, que o time sempre teve. Só atleticano aqui. Fala que você é Cruzeiro e a gente só tem atleticano aqui. Cruzeiro e a gente só engasou, hein? Tá doido? Cruzeiro jogou bem e se não tivesse colocado no jogo passado reserva, hoje a gente tava lá no G4. É o melhor time do planeta. É melhor que o Real Madrid, é melhor que o Barcelona, é melhor que o Chelsea, é melhor que qualquer um que tá escrito aqui. Ele é bom assim porque ele é o décimo na tabela de classificação do brasileiro. É porque ele ainda tá se ajustando, né? Se tivesse botado o time titular contra a ponte, com certeza tinha feito o resultado, ele tava brigando na ponte hoje. Quem jogou melhor ontem, Cruzeiro ou Atleta? Não, Cruzeiro, lógico, Atleta só dependeu hoje. Acho que o Rafael Sobre jogou melhor que ele contra o resto do time. O Fábio tá mostrando porque que ele, né, a titularidade dele e o nome que ele fez no clube, né? É, eu quero que meu campeão volta, mas tá difícil. Não é quietinho, só esculpando. É mineiro, né, a gente deixa o pessoal ir ganhando, mas depois o Cruzeiro chega e mão na taça. Atleta mineiro, todo forte, brigador. É, pelo menos saímos da zona de rebaixamento. Galo! Galo, segunda divisão. Só Cruzeirense, só Cruzeirense, só Cruzeirense, só Cruzeirense. Só Cruzeirense. Como é que foi o jogo ontem? Foi ótimo, ótimo. Agora é só esperar domingo, né, pra nós ganharmos. É forte, brigador! Zero! Agora deixa eu te falar uma coisa. O meu namorado era Cruzeirense, infelizmente, virou atleticão. Eu tô chateada, meu coração tá doendo, gente. Marido e mulher? Isso. E como é que é em casa pra resolver isso? Ah, resolve bem. É? Quando ele grita, eu fico calado, quando eu grito, ele fica calado. Não, peraí, peraí, cara, peraí. Vai embora, cara, vai acabar, vai, 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 vai. Vai embora, vai, 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 vai. Aqui só tá caro. É zero, 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 zero. Volte sempre, nós estamos na Globo. Não, peraí, vai, 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 vai. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Obrigado.